Música Bem-vindos a mais Chupa do Presta No programa de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais Mas nem coloquei quadrinhos nacionais no título Porque eu vou pegar um autor específico Um autor que deveria ser mais conhecido e reconhecido Embora ele esteja trabalhando desde a década de 80 Produzindo e fazendo quadrinhos muito interessantes Peguei três revistas dele Tem outras que ele publicou E que eu quero fazer vídeos específicos sobre elas Mas por enquanto eu trouxe Jurados de Morte Além das Lendas e a Quadrinização do Mulato Todos do Iramir Araújo Ele é um historiador maranhense de São Luís Que é professor de formação Fez mestrado em História Inclusive o mestrado dele é bastante interessante Porque ele estuda uma revista ilustrada do século XIX Então procure o nome Iramir Araújo No Google Vocês vão ver várias referências a esse autor E eu vou colocar o link Pelo menos para vocês entrarem em contato com ele E conseguirem comprar essas revistas Como eu disse são três obras que ele me enviou Porque eu conversei com ele Fiz uma entrevista com o Iramir Para o site ou para o canal da Editora Grafite A Editora Grafite vai começar a publicar Várias obras nacionais De autores nacionais Sejam elas resgates históricos Republicações de quadrinhos Que foram lançados de forma independente Num mercado mais restrito Ou obras inéditas E o Iramir é um desses primeiros autores Que a Editora Grafite está trazendo E no site deles No canal deles A gente fez uma entrevista bem legal Inclusive com a participação do Beto Nicário Que é um outro quadrinista Principalmente na parte dos desenhos E que é um parceiro do Iramir De várias histórias Procurem lá Não vou falar sobre o Iramir Especificamente nesse vídeo Porque naquela entrevista que a gente fez Vários elementos do histórico Das motivações E dos projetos futuros Eles foram conversados O que eu vou deixar Eu vou resenhar Falar brevemente sobre essas três revistas E deixar o link Para vocês entrarem em contato E conseguirem comprar as revistas Mas enfim Como eu disse O Iramir Ele é lá do Maranhão Ele é de São Luís Ele é historiador Formado em história Ele dá aulas Ele é professor E também fez mestrado Já para o início de 2010 Acho que ele fez entre 2012 e 2013 Ele entrega a dissertação de mestrado Onde ele estuda revistas ilustradas Nesse meio tempo Ele não parou de fazer quadrinhos Inclusive Enquanto ele fazia a dissertação E eu questionei ele Como você conseguiu fazer Uma dissertação de mestrado Da aula E ainda fazer uma mega saga Que foi na época Foi o A Jurujuba A Jurujuba falando sobre A fundação da cidade De São Luís Que é justamente a revista Que está sendo lançada Pela editora Grafite Mas antes Ele tinha escrito também Uma história Uma revista Sobre a balaiada São essas duas histórias Que eu quero comentar Em vídeos à parte Porque são histórias Grandes Com mais de 100 páginas E que Bem É um apanhado histórico Bem interessante E é um autor Só por essa pequena apresentação É um autor Que já me chama Muito a atenção Pela sua Diversidade Da aula Fazer uma dissertação Fazer um mestrado E fazer uma revista De peso Histórico Como essa Do A Jurujuba Não é fácil Eu fiz mestrado Doutorado E é difícil você levar Duas coisas grandes Em paralelo E mesmo assim Ele fez E isso se deve Muito pelo histórico Que ele sempre Gostou de desenho Sempre gostou de quadrinhos Desde a década de 80 Ele vem trabalhando Fazendo roteiros Fazendo Desenvolvendo Suas próprias histórias Então isso se torna Natural para ele Embora o desenho Ele saiba fazer Mas ele sempre consegue Outros parceiros Como o Beto Nicário Então eu vou Já aproveitar isso Para entrar Na primeira história Que é Jurado de Morte Aqui a gente tem Duas histórias Que foi justamente O Iramir Araújo E o Beto Nicário Eles fizeram juntos Numa revista Que a editora Grafite Vai relançar também Dentro de uma outra De uma outra revista maior Com várias historinhas E aqui eles trazem Os dois autores Eles trazem Duas pequenas histórias Ambientadas no sertão nordestino Onde na primeira história A gente vai acompanhar Uma investida policial Que massacra Um grupo de cangaceiros E na segunda A gente vai acompanhar Um contador Que é contratado Para trabalhar Numa fazenda Com um pretenso Candidato Ao Senado São momentos Momentos históricos diferentes Eu acho que por esse Por esse carro Dá pra pensar Numa história mais Pra década de 50 60 Enquanto a história anterior Ela é anterior Década de 30 Provavelmente Mas embora elas Sejam independentes Em questão de roteiro De trama Ambas mostram A crueldade De quem vive numa terra Onde a lei É imposta Simplesmente Por aquele Que tem mais poder Aqui a gente não vê A gente não vê Uma lei certa A lei Ela é Completamente Flexível De acordo Com o quanto Você consegue Dominar Aquele espaço Um policial Que mata Várias Várias pessoas Bandidos Que ele está Atrás E que Não se importa Ele simplesmente Quer massacrar Essas pessoas Porque É assim que Resolve A situação Os próprios Cangaceiros Que também São bandidos E matam Várias pessoas Nas suas Investidas Em fazendas Em cidades Nesse caso Vai mostrar Um episódio Que mostra O massacre Feito pelos policiais Mas em nenhum momento O Iramir Deixa de Deixar claro Que o outro lado A violência Ocorre também Do outro lado E tudo isso Por causa Não de um terreno árido Mas de um espaço Abandonado Pelo Pelo Estado Não Espaço abandonado Pelas Pelas próprias leis Na segunda história Como eu disse Esse Esse contador Vai para uma fazenda Que é completamente isolada E por ela estar isolada Quem domina É o grande Poderoso Fazendeiro E nesse caso E nesse caso Fazendeiro Ainda almeja Outros poderes Que é o Senado Gostei Rapidinho A leitura Essa revista Tem 26 28 páginas Contando capa E sobre capa E vale bastante a pena Já foi lançado Faz um tempo Mas dá para encontrar Com o Iramir E com o Beto Nicário Além das lendas É a revista Mais recente Que o Iramir Ele está trabalhando Na verdade Essa aqui é O lançamento dele De 2021 E vai contar Cinco lendas De São Luís Da formação De São Luís Que faz parte Da cidade De São Luís E é muito legal Porque Bem Eu Sendo de São Paulo Sendo do interior De São Paulo Eu tenho pouco conhecimento Dessas lendas locais Dessas lendas Super localizadas Da cidade De São Luís E que Através dessa revista Eu posso ter oportunidade De conhecer São vários artistas Convidados A gente tem o Ron Freire Amanda Belo Marcos Caldas Beto Nicário O próprio Beto Nicário E o Ronilson Freire Ronilson também Que faz vários trabalhos Com o Iramir E é o Ronilson também Que está naquela revista Do Sawé Que eu fiz As cartas Lá Já tem um vídeo Aqui no canal E provavelmente Agora para dezembro Deve estar chegando Talvez até em novembro Já está chegando Para quem fez A campanha lá Do Sawé No Catarse Mas enfim O Iramir também Os desenhos São muito legais E é muito foda Porque Poxa Os desenhistas Que o Iramir Ele tem Parceria Eles são desenhistas Muito Muito bons É muito Sensacional A forma Como eles trabalham O traço E dessas Cinco histórias Eu não vou falar Sobre todas elas Porque Eu quero deixar aberto Para quem Puder Se interessar Entrar em contato Ler por si só Mas eu queria Apresentar Algumas delas Eu acho que duas Para deixar no suspense Para as outras Uma delas É justamente A primeira A primeira história Que é O Rei Encoberto Do Ron Freire Aqui a gente vai Encontrar uma história Sobre o Dom Sebastião Dom Sebastião Aquele rei de Portugal Que morreu Numa das suas investidas Na guerra Na África E que Na verdade O corpo dele desapareceu E existe Uma lenda Que o jovem Dom Sebastião Vai retornar um dia Para salvar As terras De salvar o Brasil Trazer o império de volta Ou qualquer coisa assim É meio a lenda Do rei Arthur Mais versão portuguesa No rei Arthur A gente já viu Vários retornos A versão portuguesa Eu não vi nenhum Mas a história É interessante Nesse caso A lenda Ela traz O Dom Sebastião Para os lençóis maranhenses Como se o espírito dele Estivesse Nesse Perdido Nas areias Dos lençóis maranhenses Olha só Um pouco da arte Do Ron Freire E aqui a gente vai ter Um pouco de bruxaria Vai ter o preconceito Contra essa religião Impactando O mesmo ritual Que é feito Em dois momentos No tempo Tanto na época Do desaparecimento Do Dom Sebastião Quanto nos tempos atuais A segunda história Que eu quero Levantar É na verdade A terceira Desencaternado A Lenda De Serpente Engantada Do Marcos Caldas É uma história futurista Num futuro Espero que distante Mas onde a terra Passou por catástrofes naturais Por causa do aquecimento global E São Luís Ela está debaixo d'água Na verdade As pessoas Esse grupo de pesquisadores Estava procurando A cidade lendária De São Luís Que tinha fundado Algum ano No passado E não sabia nem Se ela existia de verdade Então Dá para perceber Que é num futuro Espero Mais uma vez Que seja Bem distante E a arte É muito bonita Eu acho que a câmera Não vai fazer jus Aos desenhos Que eu quero mostrar Ao traço Como ele é Super detalhista Ele é Muito complexo E fica Quase impossível Não se perder Assim Analisando Cada um dos quadrinhos Cada uma das soluções Encontradas Nesse caso Para as tecnologias Diferentes Ou para sequências De ação Que a gente encontra Na revista inteira Gostei muito Da narrativa Do Iramir Nessas histórias Se a gente tem O Jurado de Morte Histórias mais simples Nessas cinco revistas Nessas cinco histórias Cinco adaptações Das lendas De São Luís A gente vê o texto Do Iramir Indo e voltando No tempo De uma forma Tão passado E presente Ou futuro Eles se mesclam De uma forma Tão natural Que você não se perde Como se fosse Não dá para chamar De flashbacks Que os flashbacks Estão ocorrendo E estão interrompendo A narrativa Interrompendo O desenvolvimento Da história principal Ela é orgânica As coisas ocorrem De forma orgânica Então a leitura Ela tem um ritmo Um ritmo bastante contínuo Que permite a gente Mergulhar nas páginas E voltar no tempo Sem sentir Essa quebra De continuidade É bem É bem Legal E por fim Eu vou terminar Com o Mulato O Mulato é do Aloysio de Azevedo É um autor clássico De literatura Que a gente lê Nas aulas de português Enquanto está na escola Para os vestibulares Das universidades E bem O Aloysio Azevedo Ele se destaca Por ser um autor negro Vai publicar em 1881 O Mulato E é uma história Que provocou bastante revolta Nas pessoas Porque ela vai Mostrar Personagens caricatos Que fazem referência Às pessoas comuns Que a gente poderia encontrar Naquela época E na nossa época Também Vai falar sobre preconceito Sobre racismo Vai falar sobre a escravidão Pensando Lembrando que aqui A gente está Nos anos finais Da escravidão Mas não quer dizer Que os anos finais Eles não foram Mais ou menos Violentos Contra os escravos Provavelmente até Mais violentos Em alguns Em algumas determinadas regiões Em alguns determinados locais Principalmente em São Luís Onde era um porto De chegada Justamente De vários Desses povos Escravizados E aí a gente vai acompanhar O personagem principal Que é o Raimundo Ele é o Mulato Do título E quando ele retorna Para São Luís Que é a cidade Onde ele nasceu E quando ele retorna Para a cidade São Luís Que é onde ele nasceu Depois de se formar Em direito Em Lisboa Ele se instala Na casa do tio Acaba se apaixonando Pela prima E descobre segredos De várias pessoas Influentes na cidade Possíveis ligações Com a morte Dos Que amam com a morte Que seus pais Tiveram E um rolo completo Que vai Que ele vai cada vez Mais se afogar Até porque Ele é uma pessoa rica Que foi estudar na Europa Mas ele também Não é exatamente branco E tem toda a carga Desse racismo Atingindo ele De uma forma Ou de outra É a mesma obra clássica Do escritor naturalista Do Aloísio de Azevedo Mas aqui transposta Para os quadrinhos Uma adaptação Que apresenta Um equilíbrio Muito legal De transformação Das descrições Na parte dos quadros A descrição Que a gente encontra No livro A gente tem Toda ela Na Na composição Dos quadros Que o Ronisso Freire Apresentou Mas Não é uma simples Adaptação Como muitas Existe todo um preconceito Contra a adaptação De literatura Para os quadrinhos Porque por muito tempo A adaptação Ela era bastante dura Não era uma adaptação Era uma quadrinização Muito Que não se atentava Era quase como O livro Simplificado E uma tentativa De desenhar As cenas mais importantes Sem ter uma narrativa Sem ter um desenvolvimento É uma linguagem diferente O livro tem a sua linguagem O quadrinho tem a sua linguagem Uma adaptação De um livro Para quadrinho E vice-versa De filme E tal Qualquer adaptação Tem que se ater Às especificidades Dessa nova linguagem E tentar trazer As especificidades Da linguagem anterior Que está sendo adaptada Nessa revista O Mulato A gente vê O texto do Iramir Trabalhando Essas problemáticas E o Rony Sofreire Também Participando Muito Atentamente De forma A ter um ritmo Interessante Até um bom ritmo Que a gente tem Uma leitura fluida Diferente de muitas Adaptações De literatura Então é um trabalho Bem complexo Que é feito com maestria Nessa revista Eu gostei muito Eu não sou muito chegado No movimento naturalista O Mulato O livro mesmo Eu não gostei Não gostei de ler Na época que eu tinha lido Talvez Isso já se faz Mais de 20 anos Ou faz 20 anos Não estou com 38 Vai fazer uns 20 anos Que eu li para vestibular Talvez seja a hora De eu retomar Essas leituras clássicas E ver sobre outras perspectivas Sobre outros olhares Mas esse Mulato Faz um trabalho Muito legal O texto Como eu disse Ele não é apenas Transcrito Que tornaria chato Redundante Não é também Um super resumo Que vai descaracterizar a obra É uma ótima Adaptação E eu gostei bastante Dessas De conhecer A obra Do Iramir Eu deveria ter conhecido Antes Como eu disse Ele trabalha Desde os anos 80 Mas eu fico muito feliz Por conhecer agora E essas foram As três revistas Que eu comentei agora É possível encontrar elas Com o próprio Iramir Entre em contato com ele Ele tem o Instagram Ele tem também A loja dele Pelo Pelo Um site Que é uma loja E tal Eu vou deixar No descritivo Vai ser mais fácil Vocês entrarem em contato Tentarem conhecer Dá para procurar também Existem algumas páginas De algumas dessas histórias Pela internet E aí Dá para vocês lerem Verem A arte Verem um pouco Da narrativa Um pouco da proposta E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o Pé Do Ofereço no Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Galdi Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Normalmente sou eu Rafael do Multiverso 38 Fazendo isso E outras pessoas convidadas Que sempre aparecem Além do pessoal dos comentários Então procure Spotify, Anchorage Ou qualquer outro agregador Sempre são programas atemporais São recomendações Que dá para ler e assistir A qualquer momento E eu acho que é bem bacana Procurar esses programas Link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda o canal Mas nesse caso Procure o Iramir E vocês vão ter uma literatura Ou um quadrinho Para não falar que é literatura Literatura é livro Mas quadrinhos bem interessantes Além do próprio projeto No Catarse Que eu devo falar em breve Sobre a Jurojuba Que está sendo lançado Agora pela editora Grafite Também vou falar sobre a balaiada Mais para frente É isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Compartilha o vídeo Compartilha esse vídeo Peço mais uma vez Para compartilhar Que agora É para a gente ajudar A esses quadrinhos do Iramir Chegarem Às outras pessoas Às mais pessoas No Brasil inteiro E não ficar restrito Só A região nordeste Ou a São Luís E alguns estados próximos Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau